bom negada vamos lá que é o carburadorzinho do golzinho aqui do senhor que me trouxe ontem esqueci o nome dele como é que chama o homem do gol? até tá atrás esqueceu o carburador ele disse que pois tem um ano seu Maurício não tem nem marca tem só um selinho aqui ó selinho o carro tava dando um excesso violento mas coisa do outro mundo ok vamos abrir então e vamos ver esse aqui é daqueles chinesinhos eu achei que era minha cara ontem na hora que ele falou comigo sistema de afogador tudo travado agora que funcionou mas é isso ai chinesinho nem mecar vamos desmontar e vamos ver que bicho que dá falou vamos lá negada tá aqui do seu Maurício a gente ficou planejando agora tava bem envergado o carburador tá e esse aqui é chinês cara carburadorzinho chinesinho um selinho aqui do lado materialzinho bem inferior e vamos que vamos vamos dar o banho vamos ver que bicho que dá falou bom tá aqui o carburadorzinho bom tá aqui o carburadorzinho é esse mesmo chinês tá retificado plana já limpo não tem nome nem sobrenome não tem nome de ninguém aqui ok tá belezinha espécie lavadinha quem olha assim fala nossa silvio que o carburador zero pois é carburador zero hum é um carburador tipo zero tá ligado tipo zero é isso ai tipo zero hahaha é do seu Maurício tadinho seu Maurício é gente boa pra caramba bom vamos lá depois do almoço o bicho pega carburador tipo zero do seu Maurício carburador do Rodrigo terminando distribuidor do Eric esperando distribuidor do Calil tá lá para dentro para dar um retoquezinho na pintura que caiu uns negócio eu não percebi e depois do almoço o bicho pega valeu bom negado tá aqui ó tchan 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 ixi nem eu tenho até dado risada até né isso aqui é o chineizinho aquele carburadorzinho chineizinho brabo pra caramba e nem marca Não tem nada Liso A gente deu um talento aqui no carro do seu Maurício Limpou tudo ele Plainou Trocou as juntas Reparinho básico Que estava zoado Isso aqui é o tipo de coisa que eu não gosto Passar desborbulhador Junto com cabo de vela Para mim não rola esse tipo de coisa Mas tudo bem Essa é a opção do dono Vamos ver se pega essa coisa É Pegou e está funcionando Funcionando e dando aceleração boa E olha isso Então é isso aí negado A gente troca a ideia com a Aksoba É Aksoba Pode vir os Aksoba aí para mim Manda os Aksoba que nós dá um jeito Falou negada É isso aí Mais um trampinho Mais um cliente satisfeito Põe na conta do Silvio Valeu negada Falou